Mas em forma de retaliação. Então nós vamos começar de que maneira aqui. Surgiu essa possibilidade de Chapecó ser o sede de Joguinhos Aberto de Santa Catarina lá no mês de abril. Setembro de 2021 já. Setembro de 2021. Então, enfim, evento esse que foi feito aqui no Auditório da Prefeitura, liderado pelo Mauro Loura, eu não estava presente. Aí, neste momento, foi acordado que Chapecó seria sede. Foi assinado um protocolo de intenções, cujo dizia as obrigações da cidade, abertura de conta e assim sucessivamente. Passou-se o tempo. Agora, no último dia que nós vamos reunir aqui em gabinete, foi dia 20 de junho? 20 de junho. Nós nos reunimos em gabinete aqui. Eu liguei para o Kelvin, presidente da Fesport. Porque o Mauro Loura, presidente até então, havia me afirmado que os recursos da Fesport para as obras, fazer revitalização em praças esportivas, conservos, estava garantido. Só que dia 20 de junho não havia nada, sinal de nada. E nós temos um tempo exíguo para as atividades em setembro. Liguei com o presidente da Fesport, o Kelvin, perguntei de olhar a Kelvin. Estamos aqui reunidos e a gente quer saber do repasso dos recursos para a revitalização das praças. Ele disse para mim, todos aqui ouviram, exceto o Agnaldo, que não estava presente. Ele afirmou que não haveria recursos para a recuperação de praças esportivas, mas sim para o cerimonial da abertura. Eu até citei ele, algo na casa de um milhão de reais, que é o que o Mauro Loura havia proposto. Ele me disse que esse valor era muito elevado, não seria para joguinhos. Eu digo, então, quanto seria? Ele disse, olha, não, nós temos esse montante, 250, para a realização do cerimonial. E o cara, diante desse valor, então, você pode buscar outra cidade. E Chapecó se propõe a participar da competição normalmente no Brasil C7. Passado esse dia, ele me pediu um ofício. Nós encaminhamos o ofício. E esse ofício foi do dia 20 de junho. No mesmo dia. No mesmo dia, encaminhamos a ele. Então, a desistência de Chapecó. A partir do momento em que nós desistimos dos óculos abertos, uma semana depois, não me falo de memória, vem a notícia que Chapecó seria penalizado. Com isso, estaria banido da competição como um todo. Quando foi feita esta afirmação, aqui está o ofício da desistência, depois eu deixo à disposição para que vocês leiam, recebemos essa informação. O que é que nós fizemos? Então, entramos, inclusive, com a ação, acho que foi na justiça, né? Buscando uma liminária para participar dos joguinhos microregionais. Mas ele alegava que não havia tempo hábil de inscrição. Até poderia ser. Bom, diante disso, como os joguinhos acontecem em setembro, nós enviamos um outro ofício. Datado do dia 6 de junho. Julho. O ofício do dia 6 de julho. Aí, foi protocolado. Protocolado, na FESPORTA, ele tem lá esse ofício. Levando em consideração que Chapecó voltou a ser sede, porque já estava como sede. O que pressupõe isso? Bom, a FESPORTA, então, concorda, acaba por ali a ser leuma. E nós, inclusive, citamos de que a prefeitura faria os joguinhos por conta própria. Por que nós voltamos atrás? Para não prejudicar as modalidades, os atletas que se prepararam durante o ano. O Kelvin, por sua vez, recebeu o ofício e não deu andamento. Ficou protocolado lá. O Maurinho, que é conselheiro, participou da última reunião. E ele passou a buscar qualquer outra sede mesmo do Chapecó. Ele foi até Malnário Camboriú, o prefeito de Malnário. Conversei com ele, disse que não aceitava em relação ao Chapecó. O prefeito de São José Orvino, da mesma forma, disse que não aceitaria ser sede em relação ao Chapecó. E, por fim, o prefeito Clésio Salvaro, que até na abertura dos homens da Olesc, anunciou que Criciúma estaria preparado para ser sede de jogos abertos. Quando eu expliquei para ele a natureza desse encaminhamento do presidente da Fesport, ele imediatamente desistiu e me ligou. Disse, não, eu não vou fazer jamais isso com o Chapecó, prejudicar os atletas da cidade. E eu, sistematicamente, conversando com o Kelvin, o melhor caminho é nós, volta atrás, está tudo ok, os joguinhos serão em setembro. E Chapecó se propõe a ser sede. Não. Aí, as informações que recebemos, que a questão dele era de ordem pessoal. Então, nós passamos a tratar com uma retaliação política para com a cidade. O governador já é informado disso desde o primeiro momento. Então, ele não pode dizer que não sabia. E isso tudo é com seu aval. Então, ontem, o Kelvin encontrou e conseguiu fazer com que Blumenau não fosse cidade-sede dos Joguinhos Abertos. Porém, para aquele ciúme, ele ofereceu recursos para as obras. Blumenau, eu não sei. Mas para os demais municípios, sim. Então, diante do que ocorreu, Blumenau passa a ser sede e Chapecó está banido dos Joguinhos Abertos. Diante disso, com a farta documentação que temos, que fica à disposição de vocês, desde os ofícios do primeiro momento, quando solicitamos, da desistência e depois do pedido, da permanência. Só que, curiosamente, o Mauro me informou e eu não sabia, no dia 20 de junho também, a Secretaria de Estado da Educação, se não me faz a memória, encaminhou um ofício para a FESPORTE ou para a Fundação de Esportes, negando a cedência das escolas do Estado para os Joguinhos. Isso em 20 de junho. Quer dizer, me deu a impressão que a coisa está muito combinada. Então, olha, não cede as escolas, não aceita mais Chapecó e busca outra cidade que as escolas do Estado ficam à disposição para ser certa. O ofício da Benete Maria Contes, Supervisora Regional da Gestão da Cré, e vem assinado por Letícia Vieira, diretora de ensino. Foi encaminhada para a professora Benete Maria Contes. A Letícia Vieira assinou lá dia 20 de junho. Quando nós tratávamos aqui do repasse de recursos, o Estado já havia negado as escolas para que Chapecó pudesse ser sede. Aí tu começa a pensar que está tudo combinado. Então, o boicote tem que ser. Não tem colégio, não repassa o dinheiro, automaticamente, depois que nós tomamos a decisão de manter a cidade como sede pagando a conta, não sensibilizou hipótese alguma. Porque, aí Mauro, como conselheiro, pode falar o que foi abordado para ver o nosso conselho. Perfeito, só pra lá. Obrigado. Obrigado.